Você entrou na rádio quando? A gente se conhece na Rádio Cidade, gordo. Então, noventa e três. Noventa e três, foi quando eu fiquei noventa e três. Então, noventa e três, pra dois mil e dois, vinte e dois, dá quase trinta anos que você se conhece. Então, o Jalho Japa. Você tinha um Fiat Uno? O Verdinho, tinha mesmo. O Ninho, caralho, Japa, porra. Lembrança boa. Foi isso aí que você bateu, cara? Bateu em mim, é. É. Aí você apareceu com aquele colar de gesso. Aí o papai foi resgatado de novo. Você ficou com o colar de gesso? Não, eu parado pra entrar numa rua, se o cara deu atrás de mim, o banco deitou no banco de trás, assim, ó. Com a porrada. Ainda veio um cara da outra pista e deu em mim também. Que gostoso. Que dislike que você deu. Deu um dislike brabo, velho. Porra. Não, mas eu entrei na rádio, você tinha saído, já. Você ficou, acho que... Eu fiquei de noventa e um a noventa e três. Você era motorista lá? É. Fazia peruinha. Você era motorista da rádio? Eu entrei na Pan também, assim. Motorista. Não era motorista, eu trabalhava na promoção, mas eu que dirigia os caras da promoção. É que você ia ser motorista da peruinha. Peruinha, fazia peruinha. E naquela época, a peruinha, o motorista participava também. Sim. Sim. A gente fazia um monte de coisa. Falando dessa época aí. Eu comecei dirigindo Kombi pra caramba. Como? Kombi? Na Transamérica era Kombi no começo. Era uma escomboza com adesivo da rádio. É. A gente ia colar adesivo nos carros pra dar prêmio e tal. Foto de Kombi Transamérica. Ah, quem não deve ter, cara. Eu fui aí na Transamérica. Fizeram uma puta furgline. Eu só lembro. Foi a primeira que fez. Bonita pra caralho. Um puta carro. E aí eu fui pra Rádio Cidade. Tinha aquele furgão da Rádio Cidade com os fogos também do lado. O pretão, né? O pretão. Ele mesmo. E aí eu fui pra Jovem Pan. A gente começou dirigindo uma cola. Outro tempo pegou um Suzuki Samurai. E a gente dirigiu o jipinho. Era legal pra caramba. A gente se divertia, cara. Nossa senhora. Caramba. Rodava São Paulo inteira, cara. Agora, é... Eu lembro do Japa. Mas isso acabou. Acho que nem a primeira tem aqui. É. Eu lembro do Japa, quando eu te conheci. Você tinha um escorte. Pô, tinha um escorte nervoso, Japa. Lembra o escorte dele? Eu comprei lá do Viscard. Canto é veículos. Vejo pro senhor Durval, pro Luciano, pro... Pra turma, pros irmãos. Como chamar? Eu esqueci. O Fabião. É. E o Edu. Edu, o veterinário fudedo. É. E o Tyson, eu que... Como estagiário dele, porque o Tyson, não sei se você sabe. O Tyson era meu chefe. É mesmo? O Tyson era meu chefe. Eu não sabia, cara. É, era chefe. Eu era amigo, cara. Eu não sabia disso. Eu era meu primeiro chefe. Meu primeiro chefe. Você era rádio. Jovem Pan. Você era telefonista na época. Jovem Pan. Era Abelinha. Era Abelinha, né? Era estagiário da Abelinha. É Abelinha. Quem era o chefe de promoção? O Tyson. Ele me puxava pra rua. Eu ia pra rua com ele. Aí ele falou assim, menino, toma aqui o celular, que na época mal tinha celular. A rádio tinha, lembra disso? Tinha. Precise ir me buscar. Falei, tá bom. Porque eu saí de Niterói e ia buscar o Tyson no Rio pra fazer as promoções. Onde todo dia eu ia te buscar? No motel. Não. Eu tava com o topique na chavei Pan. Mas ia trepar todo dia. Todo dia. Psicopata. Caralho, tá jovem. Psicopata. Psicopata. Eu tinha uma namorada. Uma não, né? Você deve ter mais filho que o Japa, velho. Pelo amor de Deus. Psicopata. Caralho, tá? Todo dia? Todo dia, cara. Todo dia. Mas de domingo, domingo pra essa igreja. É que eu fazia evento. Eu fazia evento. Eu tinha uma moto, cara. Uma Virago. Uma Viraguinha. 535, né? Chique, 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 chique. Então, e eu não tinha como ir pra motel com a Virago, atravessando a ponte e tudo mais. Aí eu falava, Marvio, me busca amanhã lá no motel. Aí ele ficava lá esperando na salinha, que é assim. Mas você morava, por que você ia só pro motel? Porque eu morava em Vila Isabel. E a rádio era em Niterói. Então, ali na Alameda tinham bastante motel com preço bom. E aí eu passei, Marvio, e eu falei, cara, eu não acredito. Onde você tá? Tô aqui no motel tal. Caralho, velho. Que isso? Cara, todo dia eu entrava com aquele pão de forma da Pan, Topic, escrito jovem pão, desse tamanho, em motel. Todo cinco dias, cara. Aparecia pouco. E aí, moleque, como é que eu vou ganhar de presente hoje? Tem camisa? Tem camisa. Hoje eu dei um desconto bom pra ele, hein? É mesmo? Caralho, o Tyson... Os caras trocavam camiseta por motel. O cara era Uber de motel, então. Cara, todo dia. Uber de motel, velho. Mas eu não dirigia, tinha um motorista da rádio. Cidinho. Eu só apenas acompanhava o Tyson. Nossa, eu dirigia pra caralho. Pelo amor de Deus. Mas todo dia, velho, não é sacudeira não. Qual motel que você tá? Eu já falava assim, irmão, onde você tá? Ele ligava no celular da rádio, no próprio motel, né? Onde você tá? Falei, eu tô aqui no motel tal. Tá bom. E é pro motel... O rei do motel. Rei do motel. Aquele lelê prateado, o rei do motel. Você fazia aquele negócio de chope de madureira, aquela porra. Dão chope. Dão chope. Aí eu conhecia a Ana Paula, a mãe da minha filha, eu parei com o motel. Aí eu fiquei sério dali em diante. Aí eu saí na Torre Zó, me tivo escala. Exatamente. Eu ia em casa, tomar café. Lembra do bate-papo all? Caralho, meu. Era essa época. Bicho, isso eu nunca me esqueço. Ele armando um pouco. Isso eu nunca me esqueço. Ah, mas eu fui coitava também. Um dos caras mais tecnológicos que eu conheci na época foi o Frango. Então ele já tinha computador e tal. Pra você conectar, né? Conexão de escada. É, e ele tinha duas máquinas. Uma ligada com a outra. Então a gente ia pra casa dele, eu ficava numa, ele ficava em outra, a gente entrava no bate-papo do wall. Era muito bom. Passava a madrugada, irmão. Começava oito da noite e terminava oito da manhã. Era sensacional, né? Não, e bicho, e só sala de sexo, a casa da companhia. Não, tinha tudo. Tinha sala dos crentes. Tinha tudo, tinha tudo, tinha tudo. De 15, não, 17 até... De idade, de idade. De a gente ficar causando. As picantes. Quando os dois eram ligados, a gente entrava na mesma sala, os dois. Então a gente passava a madrugada zoando no computador, velho. Ninguém pode reclamar de RP hoje. Era o nosso RP da época. É, é. É verdade. E assim, as pessoas não têm noção da dificuldade que nós tivemos. De comunicar com as pessoas, né? Aquilo, falar com alguém com uma linha era um... E depois da meia-noite era um pulso único. Lembra? Depois da meia-noite você pagava só um pulso. Então a galera entrava de madrugada. Pra quem aí que não sabe o que é um pulso, quando você ligava, ficava assim, ó. A cada 40 segundos era um pulso. Ele dava um sinalzinho. Era um pulso. Quer dizer, 80 centavos ou 40 centavos. Então a cada minuto que você falava no telefone era 40 centavos. Quando você ligava na internet, ele cobrava um minuto do pulso também. Só que depois da meia-noite, o pulso era um só e valia até seis horas da manhã. É um pulso só. Então a galera, na madrugada... Ia trabalhar igual os zumbidos. Eu lembro de uma história. Vai, conta, conta, conta. Conta, 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 conta. Aí o papai todo meninão, né? No computador. Tá? E conversando com a mulherada. Era solteira e tal. Aí marcou o encontro. Marcou o encontro. Marcou. O bate-papo. No pé. Marcou com a menina. Tal hora estaremos lá. Vai comigo, né? Eu já tive que ir com ele. Quando foi que a gente marcou, papai? Foi num boteco, né? Num boteco. Aí sentamos... No mercearia. No mercearia. Aí sentamos e tal. E eu meio olhando... Sentei, meio olhando pra porta. Ele ali... Daqui a pouco a menina chega, né, Cadu? Beleza, vocês conversam aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo, bicho. E entre umas gostosas e nada. Daqui a pouco eu ouvi só a porpetinha chegando. Mas quebrando a porta. Não, a porpetinha veio e eu falei, é aquela. Você já falou, é ela mesmo? Ele, não. Porque na época não tinha nem foto. Era bate-papo. Você não sabia quem era. Não tinha foto, não tinha nada. Eu falei, é aquela. Ah, não é? Eu falei, é. É, você é o Caduê. Eu falei, não, eu não. Ele mandou pra você. Ele mandou pra mim. Mas não, cara. Sou Cadu, não. Tá, merda, meu. Aí fiquei a noite inteira conversando com a menina. E ela comeu 12 x saladas. Comeu 12 x saladas. Eu comi 14. E foi uma noite muito agradável. Só de amizades, né, Bola? Só de amizades. Que coisa boa. Eu só não. Porque foi uma questão, meu filho. E foi. E foi. Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tica-ra-ca-ti, tica-ra-ca-ba, tica-ra-ca-tica-ba.